Primeiramente, boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade nos dada de vir falar sobre a nossa pesquisa. Ela foi realizada em conjunto com a professora Lidiane Carvalho, na disciplina Abordagens Infocomunicacionais, ministradas no mestrado profissional da Unirio, na qual eu faço parte e a professora também faz parte. E essa pesquisa é o início da pesquisa que nós estamos desenvolvendo ainda, que será resultado da tese, da dissertação de mestrado. Bom, nós fizemos uma análise das redes sociais e ela parte de dados bibliográficos. A pesquisa foi realizada na base de dados Web of Science e os dados analisados são os artigos científicos e a rede analisada é uma rede de coautoria. Bom, esse é um pequeno sumário de como vai desenvolver a minha apresentação. Dando início a ela, o primeiro ponto que a gente destaca, o que motivou foi o compartilhamento informacional, que tem sido um fator de impacto e desenvolvimento na ciência. Tendo em vista isso, nós percebemos que no cenário nacional, isso permite uma ampliação das publicações e autoria múltipla, com parcerias nacionais e também internacionais, criando um estreitamento das relações entre as instituições e os atores sociais, que no caso, para nós os atores sociais são todos os pesquisadores da ciência da informação que trabalham com a temática de repositórios. Bom, primeiro eu comecei a falar que nós trabalhamos com uma rede de coautoria e essa rede de coautoria, para nós, seria como uma rede social. E aí eu preciso falar o que é uma rede social, como nós entendemos. É um conjunto de pessoas, organizações ou entidades conectadas em relações sociais, que podem ser por amizade ou por relações de trabalho, ou por compartilhamento de informações, como é o caso dessa rede que nós estamos trabalhando. E por meio dessas ligações é que vão se construindo e reconstruindo a estrutura social. Cada ator que participa dessa rede, ele é um elemento muito importante. Esses atores, eles auxiliam a estruturação dos aspectos estruturais e o posicionamento estratégico de cada autor. Comparado aos demais, ele permite que sejam identificados quais atores intervêm como fonte de informação para uma determinada rede. A partir disso, o objetivo principal que nós tínhamos era a identificação da rede social, elaborada por meio das publicações acerca da temática de repositórios. Para nós atingirmos esse objetivo, nós identificamos dois objetivos específicos. O primeiro seria a partir dos artigos encontrados, pretendeu-se verificar como funciona o fluxo de informação dentro dessa rede. O segundo objetivo seria a identificação dos atores centrais e a influência dos mesmos dentro da rede. Bem, a metodologia que nós empregamos. Primeiro, nós começamos, como foi desenvolvido dentro da disciplina abordagens infocomunacionais, que tinham visto a trabalhar sobre análise de redes sociais, então, nossa pesquisa, primeiramente, começou por uma análise de redes sociais. E, depois disso, nós percorremos os dados bibliométricos da Web of Science até novembro de 2016. O método utilizado foi o primeiro, nós escolhemos o tópico repositório. Feita essa primeira busca, nós conseguimos coletar em torno de 3 mil documentos. Para nós começarmos a trabalhar em cima dessa rede, nós fizemos uma delimitação. A primeira delas foi no cenário brasileiro. Então, nós recuperamos apenas aqueles que estavam no cenário brasileiro. A segunda seria a categorização. Nós separamos todos os artigos que estavam na categoria do Library Information Science. E, depois, foi a temporalidade. Nós decidimos que iríamos abarcar toda a temporalidade presente dentro da Web of Science. Então, pegamos artigos que datavam de 1945 até 2016, dentro desse período. E por que nós escolhemos a Web of Science? Primeiro, porque a pesquisa não tinha pretensão de ser exaustiva em relação ao número de bases de dados. Então, nós escolhemos uma que pudesse nos atender melhor na quantidade de artigos. Então, a Web of Science, como tinha um destaque pela quantidade de periódicos indexados, nós resolvemos escolher ela. Para a compilação desses dados, nós utilizamos dois softwares. O CINET. O CINET e o Vozvia. O CINET foi para calcular a centralidade de caldo-autor. E o Vozvia foi para poder apresentar os gráficos. Bom, antes de entrar nos resultados finais aos quais chegamos, eu queria colocar alguns conceitos que nós utilizamos para poder embasar os dados. Primeiro seria o RET, que eu falei já no começo, que é um produto de estratégia de investimento social, que pode ocorrer de forma consciente ou não, com vista à instituição a qual pertence, e mesmo a manutenção de relações sociais diretamente utilizáveis, a qual se faz na construção de responsabilidades que se tornam importantes para os indivíduos daquele grupo. O segundo conceito seria atores sociais, que nós entendemos como se fosse um indivíduo, um conjunto de indivíduos, ou até mesmo instituições ou entidades sociais coletivas. Os laços criados por esses atores, atores nas redes de coautoria, motivam a transferência de recursos materiais e imateriais para eles, para as organizações a quais eles pertencem, e para o campo também de onde eles fazem parte. O terceiro conceito seria o CLIC, que são grupos de atores que estão diretamente, fortemente ligados dentro da rede. O outro conceito seria o índice de centralidade, que foi o que nós calculamos. Ele mensura o grau de poder de um autor dentro do grupo. Então, quanto maior o índice de centralidade, maior a influência e a importância do ator dentro daquela rede. Por último, o último conceito que nós colocamos, é o capital científico, que é fundamentado em atos de conhecimento e reconhecimento, que é um conceito trazido por Bourdieu. Nesse sentido, quanto mais significante o percentual de centralidade de um autor, também maior será o capital científico dele. Agora, eu vou passar para os resultados obtidos. A primeira figura é um panorama geral dessa rede que nós identificamos. A partir dessa rede, é que nós identificamos três autores que teriam maior índice de centralidade. Primeiro, pela Web of Science, nós utilizamos os dados que a Web of Science fornece, e aí pegamos o índice de centralidade. No caso, a Web of Science utiliza o índice H. Então, nós pegamos os 13 que tinham o maior destaque. E que seriam esses aqui. Em comparação com a tabela 2, que eu vou mostrar mais à frente, a gente fez um índice de centralidade calculado pela análise de redes sociais. E a gente percebe que, em comparação à primeira tabela, alguns autores, eles mudam a sua posição no ranking, de mais citados e mais atuantes dentro da rede. Bom, o índice de centralidade e citação são formas de mensurar o capital científico. O capital científico puro seria o número de citações que cada autor reúne e a medida que expressa é o índice H, que é a primeira tabela. O capital social seria a energia mobilizada por um ator para a rede de coautoria. Por vezes, um autor pode publicar muitas vezes em coautoria, mas ele não é muito citado. Então, ele se torna um agente mobilizador. O que proporciona a ele um capital maior, um capital social maior, mas isso não significa que ele terá um maior número de citações. Os autores pertinentes à tabela 1, que mais se destacam com o índice H, são o professor doutor Marcos André Gonçalves, da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora doutora Maria Cristina Soares Guimarães, da Fiocruz, o professor doutor Alberto Henrique Fragilander, da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor doutor Diego Rafael Amâncio, da Universidade Federal de São Carlos, o professor doutor Luciano da Fontura Costa, da Universidade Federal de São Carlos, o professor doutor Altigran Soares da Silva, do CNPq, o professor doutor Edilene Silva de Moura, da Universidade Federal do Amazonas, o professor doutor Carlos Henrique Marcondes de Almeida, da Universidade Federal Fluminense, o professor doutor Bertier Ribeiro de Araújo Neto, da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor doutor Giorgina Gentil Rodrigues, da Fiocruz, o professor doutor Luiz Fernando Sayão, do QNEM, Comissão Nacional de Energia Nuclear, e o professor doutor Nívio Ziviani, da Universidade Federal de Minas Gerais. Na segunda tabela, os autores que se destacam pelo índice de centralidade são o professor doutor Marcos André Gonçalves, da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor doutor Alberto Henrique Fradlander, da Universidade Federal de Minas Gerais, professor doutor Nívio Ziviani, da Universidade Federal de Minas Gerais, professor doutor Edileno Silva de Moura, da Universidade Federal do Amazonas, professor doutor Beltier Ribeiro de Araújo Neto, da Universidade Federal de Minas Gerais, professor doutor Issa Maria Freire, da Universidade Federal da Paraíba, e a Universidade Federal da Bahia, professor doutor Carlos Xavier de Azevedo Neto, da Universidade Federal da Paraíba, a professora doutora Mineide Nóbrega Duarte, da Universidade Federal da Paraíba, a professora doutora Francisca Arruda Ramalho, da Universidade Federal da Paraíba, o professor doutor Guilherme Ataíde Dias, da Universidade Federal da Paraíba, o professor doutor Gustavo Henrique de Araújo Freire, da Universidade Federal da Paraíba, o professor doutor Diego Rafael Amanço, da Universidade Federal de São Carlos, o professor doutor Eduardo Nunes Borges, da Universidade Federal do Rio Grande. Destacamos a maior incidência dos professores, dos pesquisadores que atuam na Universidade Federal de Minas Gerais, com alto índice de citação, seguido dos que são vinculados à Universidade de São Carlos e a Fiocruz. Ao analisar os pesquisadores com maior índice de centralidade na rede, e aí a gente percebe uma certa diferença, porque se destacam os pesquisadores que são da Universidade Federal da Paraíba. e alguns deles não possuem um alto índice de citação. E aí eles se enquadram nessa rede como se fossem agentes mobilizadores. Destacam também a formação desses pesquisadores. Os que têm maior índice de citação, em geral, têm a formação nas ciências exatas, seja física, engenharia ou computação. E os que estão ligados ao que têm maior índice de centralidade, são os que são ligados à área de biblioteconomia. Isso também nos permite ver a multidisciplinaridade que existe entre os pesquisadores da área. Por fim, terminando a minha fala, a gente percebeu durante a pesquisa e a análise dos dados, que os indivíduos mais centrais dentro da rede, eles apresentam três peculiaridades. Nem todos os que se apresentam com alto índice de citação se sobressai na rede. E igualmente o inverso. Nem todos aqueles que são mais centrais têm maior índice de citação. Segundo, o capital social emitido nas relações sociais tangem as relações comunicacionais estabelecidas entre esses atores dentro da rede. E por último, a gente destaca, o processo de comunicação é primordial na construção de capital social e do volume de capital dos atores. Isso, encerro aqui a minha fala. Obrigada. Obrigada.